Nossa equipe visitou o Viveiro Escola, um espaço preparado para a educação ambiental. Nova Friburgo é privilegiada nesse aspecto. Conseguimos ver árvores em diversos lugares, como no Cascatinha, um lugar certo para friburguenses e turistas sentirem a natureza em meio à urbanização. E agora, o Parque Municipal Juarez Froté recebe um espaço voltado à sustentabilidade aliada à educação ambiental. O objetivo aqui é a gente permitir que as escolas de Nova Friburgo e de cidades vizinhas possam utilizar esse espaço para fazer vivências educativas junto com seus alunos. Então aqui eles vão poder visitar, fazer o acompanhamento das mudas, a gente vai aplicar uma tecnologia em cada espécie. Serão cerca de 1.200 mudas de árvores da Mata Atlântica, cultivadas em materiais reaproveitados, como pneus e cones de linha. O Jardim do Viveiro Educandário chama a atenção pela decoração com calças jeans, que também foram feitas de tecidos renováveis. Um atrativo para todas as idades. As crianças amam vir aqui ver as plantinhas, botar a mão na massa, ajudar a fazer as plantas, plantarem junto com a Alex. Vem muita gente mesmo, principalmente aqui do entorno. O projeto conta com parcerias. Uma delas é com estudantes do curso técnico de Nova Friburgo. Eles desenvolveram algumas ideias, incluindo um sistema de irrigação, colocando teoria em prática e unindo tecnologia à preservação. Os alunos abraçaram realmente essa ideia da sustentabilidade, inovaram realmente do nosso ponto de vista. Nós vemos a preocupação do mundo em relação a esse tema. Isso agrega valores na formação do aluno e também até como experiência para nós, que somos escola técnica. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto